Quem eu bolar queria? Oh, 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 oh Eu bolar queria, queria se tu ájani, queria Oh, oh, oh Bhagavan kanayi naakko kanayi karayi naak kanayi karayi Eu bolar queria, queria se tu ájani karayi Tera main saath dunga Agar tu ájai ga, humsirth samdhi karayi ga, samjhoutai karayi Dosti karayi ga, tera main saath dunga Bhagavan kanayi Eu bolar queria, queria se tu ájani karayi Tera main saath dunga Oh, 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 oh Eare karayi ga, tera main saath dunga Ya karayi O re karayi ga, tera main saath dunga Tuj Hai main Naath dunga Eu te amo, eu te amo, eu te amo Se você não dê eu vou te dar uma ajuda não vou te dar uma ajuda quem ouviu a gente ouviu a calia naanga e coroada calia não disse ele disse que ele saiu ele disse o o o o o o Amor Fum, 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 fum É, é, é E, pú, e, pú, 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 o 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 eitina bhaiancar yudhvaya bhaagwat premio bhaagwan kanayana kai ki yamuna ka pani kholne laga ikyaman mudraim radika sound service ki taraf se bhen't ho rãi parikshat maharaj bhaagwayan kanayiya ke badan se kaliyah nag ne lapeta laga liya lapeta laga liya siyam ki wadhan se kaliyah kanayiya ko kasne ki košis karne laga lekin bhaagwan kanayiya nene purti me apna sarir itna garam kar diya kadah E aí, gavula-kar-kar-kali-dúr-hata Tô-mãn-mohan-nê-sathe-dia Gavula-kar-kar-kali-dúr-hata Tô-mãn-mohan-nê-hata-dia Aghdaik admiratигa mein nathuni-pacchkai Tariyare kansanghalli-nagiko Nartheliyah Nartheliyah bhaag Nartheliyah bhaagvain nneckaliyah kohon Parang собирat fumunde Ruk u gaya galabho pholupand O que é isso? 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 O que é isso?